Fala galera, quem fala é o LPPGAMER, só que trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês o que vocês devem fazer enquanto demora o vídeo, beleza? Vocês vão tá entrando em um vídeo galera, e galera, não que é obrigação, mas vocês vão, pra tá me ajudando, vocês vão tá entrando no vídeo. Por exemplo, eu entrei nesse vídeo aqui que eu lancei, eu acho que foi ontem, antes de ontem, sei lá. Vocês vão tá deixando o like aí, pra tá me ajudando, vão tá se inscrevendo, só que eu que sou dono do canal aí, não dá pra mim se inscrever. Se inscrever é esse, se inscreva-se aqui, beleza? E descrição do vídeo é isso daqui galera, você clica aqui no vídeo, e você vai tá vendo aqui, eu escrevi, beleza? Então, e aqui galera, é os comentários, galera, você vem aqui e comenta alguma coisa, beleza? Então, é isso galera, isso daqui foi uma ajuda pra quem não sabe o que fazer, o que quer descrição, sei lá. Isso aqui é só uma ajuda, beleza? Então, galera, pra esse vídeo não ficar muito pequeno, eu vou tá assistindo aqui um Tente Não Rir com vocês, já volto com o vídeo. Bom galera, já tô aqui no vídeo, então, vocês estão preparados para assistir um vídeo? Aproveita, já corre aí, deixa o like, se inscreva, faz tudo isso que eu ensinei pra vocês aí, beleza? Mas, pra quem já sabe, já faz isso, quem não sabe, já olha o vídeo de novo aí e faz, beleza? Ou se você já viu, beleza? Então, já faz isso tudo aí, enquanto eu deixei um tempinho aqui pra vocês, e bora pro vídeo. Vou aumentar aqui um pouco, galera. Tá pulando um pouquinho aqui, galera, e vamos tá começando o vídeo, beleza? É o Tente Não Rir, galera. Se você que está aí em casa e riu, galera, você perdeu. Mas aí você pode continuar assistindo os vídeos, beleza? Então, bora aqui, galera. Só vou botar um pouquinho aqui, porque... Tem um bug aqui, beleza? Só vou botar um pouquinho aqui, e bora. Vou tá botando tudo aqui, galera. Porque... Já tá bugando, tá? Baixe vídeos para o WhatsApp. Acesse o blog Comédias da NET. Link na descrição. Primeira. Qual é a metade de dois, mais um? É, não. Ah, galera, calma aí, né? Que a gente tá muito aberta. Vou voltar aqui de novo. E esse vídeo aqui, galera, é muito engraçado. Eu já vi ele, mas... Olha só isso, galera. Vocês têm que estar... Mano, vocês têm que ver isso. Primeira. Qual é a metade de dois, mais um? Galera, já perdi aqui. Mano, como a metade de dois, com mais um, é um e cinquenta, galera. Não, me fala isso. Só se for a metade de um, com mais um, galera. E é a metade de dois, com mais um. Mano, essa menina é muito boa. Olha de novo, galera. Olha de novo. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, beleza? Mas eu não acabei ainda. Se você riu, você perdeu. Mas continua assistindo, beleza? Então, bora continuar. Tá foda, galera. Não, vamos ver isso de novo. Como aquele cara voa assim? Ele deu um mortal no alto, galera. Sério. Deu um mortal no alto. Olha isso. Caraca. Mas eu vejo, pessoal. Diga que você tá precisando de... Tá precisando de alguma coisa? De quê? De um arroz. Nossa, aquela velha safada, galera. Não dá pra ler, galera. Não dá pra ler. Moça, galera. Tá foda. Nossa. Que eu vou jogar bem na sua cara. Caraca, que engraçado. Nossa, galera. Olha. Mano, esse cara é muito bom. Um, mais cinco. Um, mais cinco? É. Eu tenho cinco, mais um, né? É. Eu tiro um, fico com quinze. Pela força do arroz. Bola de janta. Essa saudade que eu sinto. Me mata, me estou. Essa saudade que eu sinto. Me mata, me estou. Ah. 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 Já estou aí, para todas as vezes. No, and that's the real to negative. Belliss'o, belliss'o. Derry, 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 longanee. Ah. Estou muito bravo. Sexta exaña. Aí está amarrado Isso está amarrado É coisa do demônio Gente, esse camarada aqui É um dos poetas, vendedores de picolé da Gels Vai mandar um agora aqui pra vocês Manda a poesia aí, grande Na lagoa que eu tomo banho Homem não bota o pé Fui mordido por piranha A galera já deu uma travada aqui Vou voltar um pouco aqui Vai mandar um agora aqui pra vocês Manda a poesia aí, grande Na lagoa que eu tomo banho Homem não bota o pé Fui mordido por piranha Traído por jacaré Meu patrão gosta de dinheiro Mas eu gosto de mulher Quando eu tô preso eu tô hostilado Quando eu tô solto eu tô viajando Nasci no lugar errado Tô aqui por engano Quando eu fico com a morena Deixa a loira chorando Queria viajar e não tinha dinheiro Fumei maconha, viajei o dia inteiro A caçaça vem da cana A cana vem do além Quem bebe caçaça é corno Quem não bebe é corno também Um dia eu já fui Hoje eu não sou mais ninguém Já fui o consolo dos corno Hoje eu sou corno também Você é o que? Você é o que? Você é o que? Você é o que? Então Galera, fica travando Caramba galera Bom galera, eu acho que vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o seu like aí embaixo Compartilhe Se inscreva com todo Se inscreva E compartilhe com todos os seus amigos Beleza? Desculpa aí se eu meio que falei errado ali Mas compartilhe com todos os seus amigos Beleza? Mas é isso galera Até o próximo vídeo E Fui Fui Fui